Começou, já começou, grande festa de inauguração da mais nova Narciso Enxovais, na Conde da Boa Vista, em frente ao Shopping. E Rua do Hospício, conjunto de calhé inox de 50 por R$ 19,99. Gama Superbox de mil reais por R$ 279,99. Processador Multiúdo, R$ 99,99. Jogo de Gama Casal, 3 peças, R$ 15,99.